Oi gente, hoje nós estamos aqui em Aracaju, precisamente na Orla de Atalaia e a gente vai andar de bicicleta e quero levar vocês junto com a gente nesse passeio para vocês conhecerem um pouquinho dessa orla que é considerada uma das orlas mais bonitas do Brasil e aí já já a gente chega ali na empresa onde a gente alugou as bicicletas e a gente vai mostrar tudinho para vocês. Nós vamos unir o útil ao agradável, vamos fazer a nossa pedalada, nosso exercício e também aproveitar e fazer, como diria, entre aspas, turistar com vocês. Esperamos que vocês apreciem bastante, que essa orla é muito bonita, vamos ver se a gente consegue mostrar pelo menos um pouquinho para vocês. Aproveita e já clica aí em curtir que o vídeo vai ser muito bom. É isso aí, pessoal, por favor, né? Não custa nada você assistir o vídeo e bota lá. Para chegar aqui até na bicicleta, a gente anda um quilômetro e eu chego aqui já morrendo. Mas a gente vai fazer isso por 30 dias. Será que daqui a 15 dias eu vou estar melhor? Imagina, nem comecei a andar e já estou desse jeito. E aí, mostra alguma coisa, senão a mesquita vai reclamar. Opa, mesquita, desculpa, já já eu vou mostrar tudo, tá? Aqui é um lugar onde a gente aluga a bicicleta, Bike Beach. Eles têm bicicleta, triciclo, ó. Oficina de bike, eles têm várias coisas, o espaço aqui é bem bacana, ó. Vamos lá. Até mais tarde. Vamos lá. Andando em nicho. Aqui tem uma ciclovia, ó, em toda a orla. As pessoas ficam andando aqui. A praia aqui, ela é bem longe. Então, tem essas pontezinhas que é para dar acesso à praia. Oi, Bi. Oi, quilão. Hoje eu já comecei com zero coragem. Aqui, ó, em vários lugares tem áreas assim para lazer. Acho que aqui funciona patinação à noite. A gente sobe aqui. Ai, os pombinhos. Olha os pombinhos. E aí, tudo, tudo, é tudo mancinho esses pombos. Vou sair por aqui, ó. Qual que eu consigo? Nem que eu precise parar. Devagarzinho. Eita. 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 Se inscreva no canal. Eu acho que é aqui que a noite fica sendo pista de patinação. Passa na minha frente aqui lá. Passa na minha frente. Se dá para vocês verem, ali nos coqueiros tem um caranguejão enorme. O povo tira muita foto. Olha o caranguejão. Eu queria ficar falando com vocês, mas não dá. Não vou morrer. Olha o bebê. Não sei onde está parado. Não sei onde está. Não sei onde está. Paramos aqui um pouquinho. Olha a lagoa como é linda. Tem pedalinho. Nesse lago aqui fica cheio de gansos e patos. Eles estão tudo ali agora na sombrinha. Não estão dentro d'água, mas quando eles ficam dentro d'água é bem bonito. E são dois lagos, aquele que a gente estava e esse. A gente está passando aqui ao lado do projeto Tamar. Tchau. 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 Um homem dormindo na mesa. Tchau. 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 Vai emalhar também aqui não? Tom. Tchau. 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 Eu que não vou me arriscar Subir isso aqui de bicicleta Que naquela hora ali eu quase me arrebento E estamos chegando ao final de nosso passeio Vamos atravessar aqui para entregar Vamos ao final de nosso passeio Esse aqui que é bom Porque senta eu e Aquiles E eu deixo só Aquiles fazendo força E eu não Olha o espaço aqui como é bem bacana Tem rede para quando você chegar a descansar Só que nesse sol não dá mais Ou então uma patinetezinha dessa Que não tem que fazer esforço Pois é, então bora Então se vocês quiserem Alugar bicicleta, ó Espaço Bike Beach Olha esse caranguejo Aqui Que é a passarela Do caranguejo Agora Mais um quilômetro andando De volta Para casa Corpo de bombeiros E nem precisa dizer E nem precisa dizer, né Que minhas pernas nessa altura do campeonato A praça Que é Que é com as esculturas Isso aqui é Espaço de convivência cultural Aqui é a praça dos arcos Antigamente aqui tinha uma fonte Mas já era E a plaquinha tradicional De toda a cidade Eu amo aracajú Tá filmando? Tô Maravilha Bate uma foto minha Para interromper o topo mais Não, não tem problema Porque será que essas bolas me atraem? Acho que é porque elas são amarelas, né gente? Mas bem bacana isso aqui, ó Quilhão fazendo pose É vídeo, Bi? Uma pausazinha Para tomar o caldo de cana Como é o nome do senhor, moço? Como é? Tonho do Caldo Dizem que esse Tonho do Caldo Aqui em frente ao Simas Praia Hotel É o melhor caldo de cana da cidade É verdade, moço? Me falaram isso Não, falaram mesmo Falaram o caldo de cana da cidade Então é isso Mostramos um pouquinho pra vocês Da Orla De Atalaia É, Orla de Atalaia Eu ia falar Orla de Aracajú Dar o mesmo Orla de Atalaia No meio do caminho Eu me senti mal Pensei que nem ia conseguir Ir até o final Mas no final Deus ou do certo Isso é coisa de gente sedentária Que não faz nenhuma atividade física Então valorizem Isso Esse meu esforço Clique em curtir E se inscreve no canal É isso aí Espero que continue Nos prestigiando Nós aqui Deixamos os nossos Agradecimentos E o nosso carinho Pelo prestígio Que vocês nos dão Muito obrigado Um beijo Gente Beijo Fiquem com Deus Tchau Tchau